salve pessoal aqui é Rafa Barreiro seu preparador vocal esse é o canto do zero um canal de canto e técnica vocal se você ainda não se inscreveu você já sabe né pode se inscrever aqui no canal é de graça e você vai saber tudo sobre os vídeos que eu posto aqui vão fazer mais uma música do BTS a música é we are bulletproof eternal eu quero ver vocês aqui comigo colocando os comentários dessa música que eu não ouvi ainda eu tento não ouvir e nem assistir os vídeos que vocês me mandam para a gente poder fazer aqui em primeira análise juntinhos tá bora lá mais músicas do BTS aqui no canal é bom vamos lá o pau que legal É isso aí Olha que legal, tem coisas legais acontecendo aqui. Eles estão cantando nessa notinha. Essa nota é a primeira nota da segunda área de passagem da voz dos tenores. O que seria isso? Meu Deus, o que é isso? Isso é uma parte aguda da voz dos homens, dos tenores. E eles tem tenores muito agudos, porque dentro do grupo de tenores, a gente tem classificações. Tem tenores mais pesados, como no caso da minha voz, tenor dramático, tem tenores mais agudos, tem tenor leggero, tem tenores muito agudos. E é o caso desses cantores aqui do BTS. Tem uma coisa legal acontecendo, eles estão fazendo uma linha da voz bem fininha. E outra voz, no grave, fazendo aqui. Então são duas linhas fazendo oitavas diferentes. Você ouve uma voz bem fininha e ouve uma voz mais grave. E aí você tem o rapper, que é uma terceira coisa acontecendo ao mesmo tempo. Sacou? E aí você tem o rapper. Estão vendo essas vozes bem fininhas? Eles estão aqui em cima. Bem, bem agudas. Isso aqui já é o Dó 5. Final da segunda área de passagem dos tenores. O que isso significa, professor? Significa que é muito agudo. Eles estão transitando em regiões das vozes femininas. Vocês já sabem disso, né? Que eles cantam super agudo. E aí você tem o que é isso. O que é isso? Olha que arranjo vocal maravilhoso, né? Nessa região, Dó 5 e Mi 5, depois volta para o Dó. Tem um grupo, tem um conjunto, tem um naipe de vozes acontecendo aí. Coisas diferentes e coisas que estão se complementando. Há uma hora que não se descanse, nós estamos aqui um grande, Tivemos a vida. Tivemos a vida, tudo bem? Tivemos a vida, tudo bem? Não é só nós. Tivemos a vida, tudo bem? 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 O que é o que é o que é o que é? Oh, 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 oh Yeah, we are no seven years Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah, we are no seven years Yeah Yeah BTS Yeah, man. BTS. Maravilhosos. Eu vou fazer um desafio aqui pra vocês. Se vocês acharem um link com essa mesma música cantada ao vivo e acústico, com poucos instrumentos, ou com um piano, ou com um violão, vocês coloquem o link aqui pra eu poder analisar. BTS é demais. Diga o que você achou do BTS. E também, se você não se inscreveu no canal, se inscreva aqui no canal. E a gente se vê na próxima análise. Valeu, tchau!